Para tudo que você estiver fazendo, presta atenção que eu vou fazer o comparativo desses dois perfumes. Aqui, Le Mal Elixir, dos melhores perfumes do mundo. E aqui, a versão Latafa, The Kingdom Man, Latafa, inspirado nessa joia. Será que ficou parecido? Vem comigo conferir. Olá, pessoal do canal Júnior Barreiros. Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Vai ser um vídeo rápido, porque a diferença entre esses dois perfumes basicamente é um ingrediente. Uma nota só. No mais, eles são idênticos, cara. Que coisa incrível. O trabalho que a Latafa fez aqui é aquele típico trabalho que eu vou falar. Gente, vai lá e compra. Vai lá e pega uma fragrância como essa. Vai lá e adquire pelo menos um decante. Coloca esse perfume na sua pele, que isso aqui é uma dádiva dos deuses da perfumaria. É maravilhoso. Então, se você gosta de perfumaria, já se inscreve aí, pô. Já deixa o like, já clica no sininho. Aquela rotina. Pô, eu quero que vocês me ajudem aí a transformar esse canal, não só no maior canal do Brasil, que já somos, graças a vocês, mas no maior canal do mundo. É só você se inscrever. Vamos lá. Esse daqui é o Le Male Elixir Jean Paul Gaultier. Amo essa fragrância, tá? Melhor perfume do ano de 2023, do ano passado, quando foi lançado, na minha opinião. Essa fragrância traz uma combinação de tabaco com baunilha, mel, notas levemente aromáticas. É como se fosse o Le Male tradicional, com o Le Male Parfum, Le Parfum, e a adição de mel e tabaco. Basicamente é isso que a gente tem aqui. Fragrância que fixa muito bem, que projeta muito bem, que chama atenção, que todo mundo gosta. Pô, a gente só quer isso na perfumaria, né? Perfume que você paga caro. Você pode até pagar uma nota preta, mas entrega pra você. Entrega bonita apresentação, entrega qualidade, entrega desempenho, entrega tudo que promete. Mas, às vezes, a grana tá curta. É aí que entra uma fragrância como essa daqui. Que tá num preço, cara, no momento que eu tô gravando o vídeo, pelo menos desse tamanho, inacreditável o preço desse perfume. Espero que continue assim por muito tempo, mas vocês sabem, quando eu trago aqui pro canal, é meio problemático. O negócio inflaciona. Então vê lá, hein? Vê se já adquire o seu aí. Não fico esperando aumentar preço, não. The Kingdom Man Latafa. Olha que coisa linda. Muito bonito o frasco. Apresentação. Tudo é lindo. Tudo, tudo é lindo. A caixa eu deixei ali meio longe, mas, enfim, a caixa é muito bonita também. Não vou focar na caixa, não. Vamos focar aqui, ó. 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 Vou focar aqui. Cara, esse perfume, assim, ele é 90% parecido. A única coisa que tem de diferente é que ele não tem a nota de mel. O tabaco adocicado pela baunilha até passa uma sensação de mel, mas não tem. E fica muito claro isso quando você borrifa um em cada braço. A nota de mel presente no Lemalha Elixir, aqui é meio que trocado por uma combinação, um acorde de tabaco, baunilha e fava tonka. Mas fica parecido. Fica parecido. Parece até em alguns momentos que tem esse lance do mel, mas como o tabaco é um pouco mais amadeirado, ele parece que faz com que se sobressaia a baunilha de uma maneira mais evidente, deixando ele um pouquinho menos doce que o Lemalha Elixir. É só isso, gente. Como ali o mel é muito evidente, o mel é um acorde doce da perfumaria, eu diria que o Lemalha Elixir é um pouco mais doce, sim, que o The Kingdom Man. No mais, é a mesma coisa. Ele vai abrir com lavanda, ele tem esse lancezinho de hortelã, essa coisa meio Lemalha. Depois ele vai ficando um pouco mais macio, como acontece com o Lemalha Elixir e a presença do tabaco, da baunilha e da fava tonka. Cara, isso aqui é muito, muito bom. Fixação elevadíssima. Nove, dez horas tranquilamente. A fixação até é muito parecida com o Lemalha Elixir e projetando muito bem uma hora e meia, duas horas. Perfume pra balada, perfume pra encontro romântico. Durante o dia ele vai ficar doce pra ser utilizado, não acho que é um perfume tipo assinatura pro cotidiano e tal, acho que é meio complicado. Agora, ô JB, eu estudo à noite. Será que dá pra usar? Pô, dá umas duas borrifadas aí que você vai fazer bonito lá, viu? Você vai encantar geral lá, porque é um perfume que rende muitos elogios, cara. É um perfume delicioso. Ele efetivamente é muito fácil de agradar. E a nota de tabaco, é bom que se diga isso, não é cheiro de cigarro, gente, não é cheiro de charuto. É a folha de tabaco mais adocicada. E aí adiciona a nota de baunilha, traz um docinho amadeirado muito bom de sentir. Pode ficar sossegado, não tem nada de cheiro de cigarro, nada disso não. Maravilhoso. Fixando bem, projetando bem, nota de semelhança, pelo menos uma nota nove, até um pouquinho superior a isso. E tem tudo que a gente gosta. Tem preço, tem apresentação bonita, tem qualidade, tem cheiro bom, tem fixação, tem projeção. É um dos grandes contratipos desse ano. Pelo menos entre os que chegaram aqui no Brasil, é uma gratíssima surpresa, até pela relação com os benefícios. Tem perfume árabe inspirado, que é muito caro, né, tipo 500, 600 reais. Até valem o preço, mas fica mais restrito, né, o público não tem muito alcance. Aqui, bem mais fácil. Beleza? Entra lá no site The King of Parfums, tem cupom de desconto, vou deixar link na descrição pra vocês. Maravilha de perfume. Cara, tem que conhecer. Bicho é bruto. Espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Quem gostou, não deixa de se inscrever, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.